Ih, faz um pontinho rapaz Pega a azul antes, pega a azul antes Cadê? Onde que põe? Onde que põe? Em cima dela, no mesmo lugar Como é que eu faço o ponto? Ah mano, os caras estavam aqui defendendo Ah, sério mesmo mano? Não acredito que vocês vão fazer isso Eu não manjo como é que eu jogo cara, fiquei passando no ponto um monte de vez Bandeira inimiga tomada Sua bandeira foi devolvida Ai, velho, fiquei no ponto lá Ai, que raiva do caralho Vai, vai, vai que eu tô atrás Vai que eu tô atrás Bem, mas dá tempo de matar Não dá tempo de matar, velho Sem vida Você está com a bandeira Cadê a porta da bandeira? Está com ele Que mega health Bandeira inimiga tomada Vem, vem, vem Ai meu deus cara Fiquei preso Ae, fiz um pontinho, bora Ae, fiz um pontinho, bora Mida da puta Caralho, que raiva Ae, fiz um pontinho Alerta, um minuto Sua bandeira foi tomada Sua bandeira foi devolvida Sua bandeira foi tomada Quádruplo a caminho Sua bandeira foi tomada Sua bandeira foi tomada Os três, os três estão na bandeira, velho Defendendo Só na bandeira Quatro 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 Coates Quatro 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 Se Hço Ben Boa People White Fala a reação da galera, a galera tá se estapeando aí, se xingando ou não? Não, eles tão meio cabisbaixo Faço ideia Vai falando qualquer coisa, mas vai zoando os caras sem querer dizer que a gente tá falando com a gente Destabilizando o time adversário Pega lá sua chefe Falei Boa Suíte de jogo Provavelmente Aí você quer apelar né Trêmio né cara Sua bandeira foi tomada Sua bandeira foi tomada Sua bandeira foi tomada Taca a bandeira, ta ca a bandeira Ta ca a bandeira Ta ca a bandeira Ta ca a bandeira Pronto! Beleza! Pronto! Beleza! Pronto! Sua bandeira foi tomada! Sua bandeira foi devolvida! Bandeira inimiga tomada! Bandeira inimiga tomada! Bandeira inimiga devolvida! Bandeira inimiga devolvida! Figar ta no osso! Fato de vida! Quádruplo a caminho! Metalo chegando! Sua bandeira foi tomada! Sua bandeira foi devolvida! Sua bandeira foi devolvida! Sua bandeira foi devolvida! Sua equipe tem o quádruplo! Bandeira inimiga tomada! Vem atrás, vem atrás, vem atrás Traz, vem atrás, vem atrás Volto ainda Acaba a Dex, farm mais dois Sua bandeira foi tomada Todo mundo mais arragado é minha avó Eu espero que eu não peguei nada de caro lá Bandeira inimiga tomada Não, eu caí Não sei de direto, velho Ai, que raiva, velho Sua bandeira foi devolvida Sua bandeira foi devolvida Proteção a caminho A proteção surgiu Sua equipe tem a proteção Bandeira inimiga tomada Bandeira inimiga devolvida Merda, velho Acostar na bandeira não dá nada Vamos invadir lá Bandeira inimiga tomada Não dá nada Bandeira inimiga devolvida Vamos matar os caras do Voodoo O inimigo tem a proteção Bandeira inimiga devolvida Me peideu Me peideu, velho Sua bandeira foi tomada Ai, droga Sua bandeira foi tomada Eu acredito que o contato Bandeira inimiga tomada Devei, deu um leque De ajuda, preciso de ajuda Masca, tá levado Você não acredita agora, na verdade? Tava Quádruplo a caminho Tô esperando a bandeira voltada Que eu tava devolvando Nossa, desfondi isso aqui Devolva a bandeira, pô Ai, gente Eu vou pegar pra devolva a bandeira, mano Cadê a bandeira nossa, caralho? A base eu ia usar Ué, cadê o gol? Não faço gol? Tô aqui escondido com a bandeira Tô aqui escondido com a bandeira Tô escondido a nossa base Com a bandeira Sua equipe tem o quadro Sua bandeira foi devolvida Me devolvi Beleza, beleza, beleza Valeu Pronto, pronto, valeu Oh, fala pro Metalo Se ele tá com raiva de mim agora ou não Ele tá longe, tá no quarto Matei o cara dentro da base dele Meu Deus Sua bandeira foi tomada Tô atrás, tô atrás 10 a 2 10 a 2 Tem que equilibrar os times Tem que ser você e o Fred Tô atrás Tô KELLY Tp